BISOTO GAMES BISOTO GAMES Vamos lá Vou deixar passar a cutscene aí pra quem ainda não viu, pra quem não conhece o game Essa cutscene é bem massa, muito boa Obviamente em algumas cutscenes, Geralt ainda estará com a face, com o rosto original Porém no jogo, na gameplay, ele estará com o rosto do Henry Cavill E também a Yennefer estará com o rosto da Anya Então eu gostaria de trazer essa gameplay pra vocês Mas eu pretendo fazer aí uma série de The Witcher com as missões principais E talvez aí gravando algumas missões também do modo... Algumas missões secundárias, na verdade, alguns contratos de bruxo Fazendo gameplays não muito longas Apenas com uma missão ou duas, caso ela seja muito curta Mas qual que é a ideia, qual que é a diferença dessa série A diferença é que a gente vai ter gravado com o Henry Cavill Sendo o nosso protagonista Outro ponto importante que eu gostaria de falar pra vocês Eu vou jogar no controle Estou jogando no PC Com os gráficos todos no Ultra Em 1080p Eu cravei 60 FPS Pra vocês assistirem aí Lembrando que eu estou jogando na versão 1.32 E com todos os aprimoramentos instalados Então temos vários aprimoramentos de texturas, personagens Dessa versão que já está instalada São complementos que vieram ao longo dos anos Depois do lançamento The Witcher Deixando o jogo melhor ainda Aí o Geraldão O Karl Morhen A fortaleza dos bruxos Aí galera Aí já temos o nosso Gerald Com o rosto do Henry Cavill E Vamos falar a verdade Caprichar, hein Deixou muito parecido Sabe que não acho graça nenhuma nisso Eu não queria fazer graça Eu queria fazer você se apressar Já é meio dia Até o furinho no queixo O formato do nariz Muito parecido Vamos ver aí A Yennefer também está parecida Com a personagem da série da Netflix Bom Até mais Te vejo depois Quase não tem cicatriz Mordida e facada Cheio de corte no corpo Vamos ver o rosto da Yennefer Eu quero ver o rosto da Yennefer Se está parecido com a Yennefer O Gerald ficou muito parecido com o Henry Cavill Vamos lá Como eu falei para você Eu vou jogar no controle Vai ter as dicas aqui Eu vou passar essas dicas Porque eu já joguei A versão de console E essas dicas Eu já sei tudo Então Para ter uma gameplay Um pouco mais Interessante Mais dinâmica Vou passar aqui Você está ficando sem suco Eu sei Você pode trazer mais um pouco Depois que terminar de treinar Vamos lá Tem que pegar uma chave Para abrir aquela porta Pelo que eu lembro Está aqui a chave Abrir a porta aqui Beleza Aqui dentro do castelo Ele não corre Então é nessa velocidade Vamos lá Agora aqui a gente fala Com o Vesemir Esse velho bruxo está dormindo Profundamente E é claro que a Ciri Tomou um chá de sumiço Vesemir Um dos bruxos Mais antigos Ainda vivem Em The Witcher Se eu não me engano O Vesemir tem mais de 400 anos Hora de acordar Mestre Essas lições são tão tediosas Que te fazem dormir também Droga Ela estava fazendo uma resenha Sobre carniçais E carniçais atrozes Que descansaram um pouco à vista Você fez ela ler esse tijolo Não é à toa que ela foi embora Falta requinte É o texto de John Debrugue É verdade Mas ele é confiável Não é como essas asneiras Que publicam hoje em dia Pensa que é fácil Ser bruxo Tem que ler Tem que estudar É galera Quantas vezes Preciso falar pra ela Não treine sozinha Isso só enraiza seus erros Traga a nossa jovem donzela Para o pátio inferior Ela quer praticar? Então é prática que ela terá Não fique bravo com ela Não sei que bravo com ela Por que não? Essa impertinente se recusa A obedecer ordens Você gosta disso nela? Tudo bem Acho que também tem um pouco de culpa Mas isso tem que terminar Agora Matar monstros Não deve ser levado na brincadeira Se ele deve entender isso Se quer se tornar uma de nós Te vejo lá embaixo Perrou Entendi porque estava ansiosa Para praticar Ataque Você não está no circo Pirueta Errou Mova os pés Chega Desça O que você acha? Virada numa ninja E ainda te vê Olhos vendados Temos trabalho a fazer Seus reflexos ainda são lentos Talvez para um bruxo Você acha que afogadores Ou as estriges Vão pegar leve com você Porque não passou pelas mutações? Ainda que no seu lugar Eu teria muito mais medo Do VCmer Do que qualquer estrige Desobedecer ordens dele Não é nada sábio Bom Sim Mas Aquele livro Era um saco Eu sei E você sabe que isso Não é desculpa Ai Desculpe Não acontecerá de novo Pedir desculpas Não é o suficiente Você vai ler O Carniçais e Carniçais Atrozes Inteirinho Incluindo os anexos Não Por favor Prefiro limpar o estábulo Ponto final Vem Vamos praticar Com os outros lá embaixo Quer passar pelos muros? É claro Dessa vez não Eu vou pular o tutorial galera Porque eu já sei aqui Como é que faz É Esse tutorial Ele mostra Como que ataca E tal E Como eu falei Pra ficar mais dinâmico aí Não ficar uma gameplay muito longa Desse prólogo Eu vou passar o tutorial Tá Aí é como defende Como que ataca Como que utiliza os sinais Como eu já joguei no console Eu já sei Os comandos aqui no controle A senhorita tem algo a dizer em sua defesa Sinto muito, tio Vescemi Sangue jovem anseia por ação Entendo isso Mas quando você luta com uma fera Conhecimento vale tanto quanto sua espada de prata No mínimo você deve ser capaz de diferenciar um carliçal De um carliçal atroz Por suas listras Como um felino pantera Que habita a Zerricânia E pela falidez macabra do seu semblante Caraca Estudou hein Quer dizer que leu o capítulo Ainda assim você devia ter perguntado se Mas você estava dormindo, tio Vescemi Pegou ele Quer dizer que você fez a leitura Por que não admitiu logo de cara Nunca se precipite sobre uma vantagem Assim que ela aparecer Espere até que ela tenha um máximo de efeito Caraca Usou Contra ele mesmo O que ele ensinou Rápido mas como a Alicia Rápido mas como a Alicia Tudo bem Já conversamos bastante Geralt tu ficas comigo Lambert com a Esquel Cide com o boneco Ai de novo Pare de mãe e pegue uma espada O que você acha Devemos começar a revisão dos fundamentos Ou ir direto para o treino livre Fundamentos Melhor começar com eles Começar o tutorial do combate Não Ah agora que é o tutorial do combate Deixa quieto Vamos direto ao treino livre Pular tutorial Vamos pular direto para o treino livre Não faz sentido revisar o básico de novo Metidinho hein Caramba Caramba Você mostrou quem é queimada menina Siri Desça aqui A diabinha Assim que ela voltar Vamos colocar ela para colher Todas as espadas de Caer morrem Encontrou o capacete Encontrou o capacete Sini Garanto que vou encontrar cada espada para você É um sonho? Não lembrava disso Não lembrava disso Caraca meu Caraca meu Olha a qualidade Pessoal vocês podem ver até a qualidade do fio de cabelo Porque o NVIDIA Hairworks está ativado Ele dá mais realidade aos fios Muito bonito Demoraria demais para explicar A qualidade gráfica está muito bonita Ainda está longe do amanhecer Há tempo Sonho que Caer morre Começou no quarto de hóspedes de Caer morrem Eu estava relaxando na banheira e do meu lado Três Jennifer Engraçado né Ela nunca foi lá Mas pareceu ser tão real no meu sonho Ela estava te aborrecendo por causa de alguma coisa? Bem realista de fato Vamos encontrá-la Ela vive aborrecendo ele Aí nós treinamos Siri A gente vai Não estou preocupado com isso No sonho Fui e encontrei a Siri Depois treinamos Que época boa Hum Que diabinha Treinei crianças mais rápidas Mais fortes Mas nenhuma com a personalidade dela É, nem sempre Não acabou bem, não é? Que é mais forte é melhor Não A caçada selvagem apareceu e atacou a Siri Eu não conseguia me mexer Fiquei lá paralisado Foi só um sonho É hora de ir Logo vai amanhecer Hora de ir Caraca meu Conseguiram fazer muito parecido Não é igual, igual Mas é muito parecido Não deixei passar nada Olha essa cena Devíamos ter nos encontrado em Arbusteira Foi o que ela escreveu Enquanto isso Um exército ou outro Queimou a vila inteira Tudo que podemos fazer É seguir o rastro dela Então Pare de falar por um minuto E me dê a carta Bem, olha só pra isso Tem mesmo o cheiro De lilás e groselha Você ia ler Não cheirar Devemos nos encontrar Em breve Arbusteira Perto de Vizima Nada mais para nos guiar aqui O que é esse pós-escrito? Eu ainda tenho um unicórnio Isso é particular Unicórnio empalhado Usamos Como Vamos ver Um unicórnio empalhado Usamos uma ou duas vezes Em certas Situações As coisas que esses jovens fazem Hoje em dia Voltando ao assunto O que você acha? O quanto estamos atrás da Jennifer? Dois ou três dias O rastro é recente Mas parece que ele leva A estrada principal Lá pode ficar meio confuso Com o Gerald Da série Da Netflix Faltou O Han Que ele faz toda hora Han E também a voz A voz Da tradução Do Gerald Da série Porém, claro É muito trabalho Fazer todos os diálogos Muito mais fácil Você colocar um rosto Ali só Vamos lá Tem uns carnissais Aqui Deixa eu ajudar ele Vou ver se ele Já foi Vamos lá Usar um cunho aqui Não quero tomar muito dano Opa, tinha um lá atrás Aí é trairagem Vamos lá Deixa eu ajudar o descimento Opa Opa Toma Um foguinho pra você Eita Tomei Pontos de adrenalina Beleza Vamos lá Vamos coletar os Vamos logo Antes que apareçam mais Vamos coletar aqui Alguns itens Bandidos Tá, tá, tá Beleza Esse tá tudo coletado Ah tá, pessoal Esqueci de mencionar também Eu coloquei um outro mod Que ele faz a coleta Dos itens Automaticamente Então eu passei ali perto Ele já pegou Já pegou todos os itens Dos Carniçais Ele só não pega as plantas As plantas eu tenho que pegar Vamos lá Vamos pegar o carpeado Bora lá Pessoal É isso aí Eu vou ficando por aqui Tá aí nosso Geraldão Com o rosto De Henry Cavill Pessoal Quero agradecer a presença De todos Fiquem ligados aí Que logo logo Sai a continuação Com outros episódios Eu vou ficando por aqui Esse prólogo Muito legal Curti muito Espero que vocês tenham gostado Coloca aí nos comentários O que vocês acharam Dessa Adaptação Que fizeram ao jogo Modificando o rosto Do Henry Cavill Ah, e Yennefer Ainda não apareceu direito Mas ela também Tá com uma modificação Com a face da Yenne Então pessoal Coloca aí nos comentários O que vocês acharam Quem ainda não é inscrito Se inscreve aí Ativa o sininho Deixa o like E valeu Até o próximo episódio E fui Tchau 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 Tchau